O outro lado da cidade fez Alguém que me deixa dividir Uma diz que sou um bom amante de uma batista Outra diz que sou um bom marido E eu me deixo viver com as duas Não me estaria nesse emparaço Vou ter que poder só um apelho Porque não acho certo o que eu faço Abaço amigo, primo, capista, comandor, suas coisas Vamos dançar, gente Amanhã não sei se vai dar pra dançar A vida pertença hoje Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brincar comigo Hoje meu aço não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus anjos Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado O outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividir Uma diz que sou um bom amante Outra diz que sou um bom marido